O programa Leite pela Vida, desenvolvido em Minas Gerais, em parceria com o IDENI, Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, atende cerca de 17.500 beneficiários em toda a região. O diretor regional chama a atenção para o prazo de atualização dos cadastros para que o fornecimento não seja suspenso. O Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, IDENI, atende em Januário cerca de 3.100 beneficiários. E segundo Antônio Wellington, apesar da seca prolongada, o fornecimento não está comprometido. Este ano nós não fomos prejudicados com o fornecimento, mesmo a seca sendo prolongada, porque nós contratamos laticínios de outros municípios para fornecer o leite aqui no município de Januário. Antes nós tínhamos o laticínio de São Francisco saboroso e o laticínio Roda d'Água, que posteriormente foi descredenciado. E depois nós contratamos o laticínio de Chaparra Gaúcha. Então hoje a metade é entregue pelo laticínio de São Francisco, a outra metade pelo laticínio de Chaparra Gaúcha. E por incrível que pareça, com toda essa seca, nós conseguimos, até o momento, atender todos os 10 pontos de distribuição no município. Em Januário, são 10 pontos de distribuição, que contam com a colaboração de 30 voluntários. A nossa rede de colaboradores, ela é muito extensa. Nós não temos, nós não temos recurso para pagar as pessoas que distribuem o leite. E assim nós trabalhamos apenas com voluntários, com pessoas que deixam seus afazeres para contribuir com a sociedade. Agora mesmo nós estamos passando por um período de atualização cadastral dos beneficiários e os voluntários vão buscando a documentação. Às vezes as pessoas, os beneficiários não levam os documentos. Isso está prejudicando a distribuição do leite nos pontos. Eu esclareço que até agora, no final de novembro, nós teremos que estar com toda a atualização cadastral pronta. Por isso mesmo é que eu peço aos beneficiários que tragam o número do NIS lá nos pontos de distribuição para a gente dar continuidade à atualização cadastral e garantir o fornecimento de leite aos beneficiários. Estão fazendo seis anos que eu mexo com esse trabalho aqui. Já tive uns piripaque aqui, já tive raiva, nervoso, mas eu amo isso aqui. Eu gosto de fazer isso. Então eu tenho muita dor dessas criancinhas que moram aqui nessa redondeza de se ateio e tudo. Então por isso eu ainda estou aqui aguentando essa coisinha toda aí, mas assim, em nome das crianças, né, de gestantes, é uma situação assim bem difícil e eu fui com dó de deixar de mão. Apesar disso, a voluntária não pensa em desistir. Tem pessoas que não entendem o que você está fazendo, o que você está trabalhando voluntário. Tem pessoas que acham que você está ganhando um dinheiro aqui para você fazer isso aqui. Tem gente que fala, ela está ali, mas ela ganha. Mas não ganha, gente, não ganha nada. A gente não ganha nada doce para chupar. Só mesmo para, é vontade de você ser perseverante aquele trabalho seu e ajudar as pessoas, ajudar as famílias. Mas o problema que a gente tem mais é pessoas assim que não entendem, né? Mas aí a gente às vezes perde a estribeira, fica um pouquinho nervosa, mas volta ao normal de novo. E aí está continuando, está levando. Enquanto eu puder, tiver tendo saúde, me dá saúde, eu estou levando isso aqui.